Você tá ouvindo o podcast enraizando o antirracismo nas favelas, desconstruindo narrativas sociais sobre racismo no Rio de Janeiro. Uma produção e um arte. Olá, eu sou Vanubia Close, drag queen, pesquisadora, cria do Complexo da Penha e hoje trago pra você o episódio A Chave da Gaiola, o funk como a arte libertadora de corpos na favela. Principal nome na cena do funk da atualidade, é impossível não se lembrar do DJ Renan da Penha, sem associá-lo imediatamente ao Baile da Gaiola, que acontecia no Complexo da Penha, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. O DJ ganhou fama e reconhecimento à medida que o baile, principal palco de divulgação do 150 BPM, também ganhava projeção e se afirmava como o principal da cidade. Em seu auge, em média, 10 mil pessoas participavam do baile, em dias normais de festa. Já em dias de celebração ou eventos especiais, quase 25 mil pessoas dançavam pelas ruas da Penha, como aconteceu no evento de aniversário do DJ em 2018. O Baile da Gaiola, além de reunir milhares de pessoas, passou a ocupar novos espaços físicos, inclusive enquanto ideia e potência. Não só no Rio, mas em vários estados do Brasil, as músicas que embalaram o baile eram sucesso, assim como os podcasts do DJ Renan, que eram ouvidos por centenas de milhares de pessoas. Mas era em sua cidade que seu som mais conquistava estes outros espaços. Ele se apresentou em várias casas de show e boates da cidade, transformando-as no próprio Baile da Gaiola, levando um pouco da Penha para todo o Rio. Renan quebrou uma hierarquia do palco enquanto espaço de poder e conquistou um local que só os DJs tinham alcançado na cena da música eletrônica, o centro do palco, o centro da cena. Era ele o principal DJ de um dos maiores bailes funk que a cidade do Rio de Janeiro já testemunhou. Afinal, não se tem registro de nenhum outro baile que tenha levado 25 mil pessoas em uma noite a uma favela. E é claro que essa ousadia em romper fronteiras entre a favela e os espaços fora dela sempre incomodou muita gente. Esse incômodo com o baile e com o que ele representa atingiu seu pico, principalmente depois de promover a primeira parada LGBT+, do Baile da Gaiola, em 26 de janeiro de 2019. A primeira parada também da Penha. A partir da parada, o baile não seria mais o mesmo. A manicure Marcela Menezes, que tem um salão na região, lembra bem da operação que aconteceu em 16 de fevereiro de 2019, duas semanas depois da parada LGBT+. Ela se recorda que naquela noite não houve baile, pois uma operação policial impediu a montagem do palco. Marcela também menciona ter ficado com um prejuízo decorrente dessa operação. Um vidro de seu salão recebeu um tiro e ela precisou trocá-lo às pressas. Marcela relata que o baile da gaiola voltou a acontecer com a tradicional micareta de carnaval. Na Rua do Cajá, o baile seguiu normalmente no fim de semana do carnaval e também no final de semana seguinte. Até que na manhã de 10 de março de 2019, o baile foi interrompido a tiros para impedir o show do Poesia Acústica, que encerraria a programação da noite. Mesmo em meio à confusão, à correria e ao tiroteio, era possível ouvir os gritos das pessoas desesperadas ao verem o blindado da PM entrando no baile sem a mínima explicação. Esse episódio troculento silenciou de vez o baile da gaiola. Depois disso, ele não voltou a acontecer. Ter o baile interrompido por tiros deflagrados pelo blindado da polícia militar, o caveirão, é experimentar com o corpo o atravessamento da política de morte do Estado, que estampa os jornais e que está nos noticiários diariamente, agredindo, invadindo e matando os corpos negros e favelados. Interromper um baile como o da gaiola é limitar as possibilidades de discurso, de entretenimento e de potência artística desses corpos. Depois desses acontecimentos, em 22 de março de 2019, o DJ Renan da Penha tem a sua prisão decretada por uma decisão judicial de segunda instância. A prisão do DJ é decretada com base na revogação de uma decisão judicial de 2016, que após deixá-lo por seis meses em prisão provisória, o havia absolvido por falta de provas na acusação de associação ao tráfico de drogas no complexo da Penha. A decisão de 2019, de segunda instância, afirmou que Renan atuou como olheiro do tráfico e que organizava bailes clandestinos. Além disso, essa decisão cita a atuação de Renan em uma rede de comunicação alternativa entre os moradores do complexo da Penha, uma prática comum nas favelas, para que os moradores fiquem atentos a riscos em geral, como operações policiais, falta de água, chuvas fortes e outros assuntos importantes para a comunidade. Há nesta condenação à criminalização da cultura popular, da cultura preta, da cultura do baile funk. Era esperado de Renan que ele fosse pronto a abdicar de sua identidade e das narrativas do cotidiano da favela. Era esperado que ele não propagasse um discurso libertador dos corpos e tampouco reivindicasse para si um protagonismo. Ou seja, esperavam que ele fosse um bom negro. O psiquiatra e filósofo político Frans Fanon fala desse bom negro, pontuando que nele há a reprodução de um estereótipo imposto pela branquitude. Trata-se de impor ao negro um subemprego estável, uma rotina regrada, dentro do jogo de cerceamentos impostos socialmente pelas elites que subalternizam esses corpos negros há anos. Acima de tudo, trata-se de negar ao negro seu direito à arte e a ser legitimado enquanto artista. No dia 24 de abril de 2019, um mês depois de ter sua prisão decretada e seu pedido de habeas corpus negado, Renan se entrega à polícia. A sua liberdade só seria expedida em 21 de novembro, através de um habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal de Justiça e só seria concretizada em 23 de novembro, quando Renan saiu da prisão. Renan ficou fora da cena por sete meses, enclausurado apenas por ser um artista, por fazer de sua música um respiro de uma rotina tão opressora. Preso por fazer um registro de uma poética dos corpos que vivem enclausurados pelas fronteiras estabelecidas pelo Estado, que encontram no funk um espaço onde podem vir a ser o que desejam. Nesse meio tempo, Renan era assunto recorrente. Foi citado, por exemplo, em notas de repúdio da OAB e em veículos de notícia com posicionamentos contrários à sua prisão. Ganhou até o prêmio Multishow de Música Brasileira em 2019, como Música do Ano, com Hoje Eu Vou Parar na Gaiola, que mostrou como o baile se tornou uma potência para fora da penha. O prêmio foi recebido das mãos de Anitta e Paulo Gustavo pela sua ex-namorada, Lorena Vieira, em um discurso que pedia a sua liberdade. Após recuperar essa liberdade, Renan assinou um contrato com a Sony Music para ser artista exclusivo e em janeiro de 2020 gravou um projeto audiovisual intitulado Segue o Baile. A tracklist do projeto inclui várias novas músicas, com a participação de artistas já consagrados, como Pocah, Luisa Sonze 3030, MC Rebeca e Tiaguinho MT e JS Mão de Ouro. Além disso, estavam presentes os sucessos que ele consagrou no baile, como Me Solta, Finalidade Era Ficar em Casa e, é claro, o hit Hoje Eu Vou Parar na Gaiola. Infelizmente, a agenda de divulgação do projeto foi afetada por um motivo óbvio, a pandemia do novo coronavírus, que impediu a realização de uma série de shows. Apesar disso, o projeto rendeu bons frutos. Talarica se tornou um sucesso exponencial e ganhou até um videoclipe. Na onda das lives pandêmicas, Renan fez um total de cinco. Três no container, casa de show no Complexo da Penha e duas em sua nova casa, no Recreio dos Bandeirantes, seu refúgio na reclusão pós-liberdade. Uma dessas lives, inclusive, foi para angariar doações para a ONG Todis, mostrando a continuação do compromisso do artista com o público LGBT+, firmado em 2019 com a realização da Parada do Baile da Gaiola. Quando Renan é preso por ser um artista negro favelado, surge o questionamento. Como falar de arte na favela? Como fazer com que a sociedade, de forma mais ampla, entenda que o funk é uma arte? Que não é crime criar obras de arte sobre seus corpos, frequentemente invisibilizados pela arte branca de classe média do asfalto? Como fazer com que essa sociedade entenda que isso é liberdade de expressão e que descrever experiências que estes corpos oprimidos têm entre si e com seu território é um ato político libertador? É preciso refletir sobre a arte e o papel dela no contemporâneo. Pensar como a arte contemporânea não vem do nada, mas se faz a partir de um processo que retoma outros feitos do passado. O funk, por exemplo, é uma experiência que retoma cantigas galego-portuguesas da região da Galícia, que eram entoadas pelos populares e que versavam sobre o corpo, o desejo, o erotismo e a sexualidade provocando sensações nesses corpos. Esta sensualidade, presente desde as festas medievais, chega nos dias de hoje pelos caminhos na história na forma dos paredões dos bailes funk. É preciso estabelecer um diálogo que encontre a chave para compreender esse percurso, entendendo que mesmo nas culturas mais populares há uma rica herança histórica. É necessário construir o conhecimento coletivamente, contemplando as angústias e dores e as transformando em arte. Pode parecer impossível estabelecer esse diálogo à primeira vista, mas é de extrema importância pensar que a arte é uma chave que abre gaiolas. A arte presente no cotidiano da favela faz com que milhões resistam pulsando livremente a vida, dançando, cantando e refletindo sobre suas trajetórias com palavras e movimentos envolventes. É a partir da experiência da arte que eles poderão se entender enquanto sujeitos questionadores, conscientes do seu lugar no mundo, nas estruturas de poder e dispostos não apenas a se questionar, mas se mobilizar e resgatar suas histórias individuais, promovendo a memória coletiva de seu território. Daí, podem traçar novos rumos para um futuro onde a favela e a sua arte não sejam julgadas por serem o que são, mas que sejam apreciadas. Coletivamente, precisamos romper sempre as fronteiras do estigma. Condena-se principalmente o funk pela temática muito presente do sexo, por incitar o movimento, a dança e a liberdade dos corpos, por pensar o lugar do prazer em uma sociedade que mata e encarcela em prisões cotidianas esses corpos que, aos fins de semana, enchiam as ruas da Penha e de centenas de outras favelas pelo Rio. É extremamente libertador ser reconhecido e se ver representado em produções musicais que narram o cotidiano da vida na favela. Fala-se que o funk é machista, mas é bom que fique claro, não é apenas o funk que é machista, é a sociedade. Não é só o funk que fala sobre corpo. A arte, em geral, sempre trouxe essa pauta. O funk chama atenção e mostra que os corpos negros não são objetos de trabalho, exploração e alvos de morte. Eles expulsam vida, prazer, sentimentos. E estão conscientes disso. Esse episódio foi roteirizado por Arthur Vinícius Amaro dos Santos e narrado por mim, Vanubia Close. A ilustração de capa desse episódio foi feita pelo Davi Amem, música tema por Bismarck e a edição sonora por Matheus Simões. A edição de conteúdo e a produção final foi realizada pela equipe Rio & Watch. Gostou? Então compartilha. Queria agradecer também algumas pessoas que estão presentes na minha trajetória, como o professor Samuel Abrantes, a professora Luciana, o Marlon e ao André. Também queria agradecer à equipe do Rio & Watch pela oportunidade de estar aqui e compartilhar com vocês um pouco da minha história. E para mais coberturas ligadas ao programa Enraizando o Antirracismo nas Favelas, acesse o site rioonwatch.org.br. Você vai encontrar textos, desenhos, vídeos e áudios que juntos dão uma visão detalhada, multidimensional e interseccional sobre como o racismo estrutural funciona no Rio de Janeiro. Siga também as nossas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio. Muito obrigada por ter me ouvido e até a próxima. Até a próxima.